Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético e eu tô aqui hoje com Marcelo Roque, que é ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Ficou por lá por mais de 20 anos e tá aqui hoje pra contar pra nós um pouco da sua trajetória, como é que ele se tornou pastor, o que ele viu de bom e de ruim ali dentro que justificou, inclusive, a sua saída. A gente vai conversar um pouquinho sobre dízimo, fogueira santa, possessão demoníaca, dom de falar em línguas e ele tá sendo ameaçado. Vira e mexe, o homem recebe uma ameaça por conta de vídeos que ele tem feito problematizando, criticando a Igreja Universal do Edir Macedo. Inclusive, eu deixei o arroba do Marcelo na descrição do vídeo pra quem quiser acompanhá-lo, conhecer um pouco mais das suas experiências com mais detalhes. Hoje o Marcelo vai contar aqui, digamos, partes mais importantes, mais essenciais da sua trajetória, mas no canal dele, certamente, vocês vão se aprofundar em vários outros assuntos relativos à sua experiência como ex-pastor. Marcelo, prazer estar te recebendo aqui. A gente que faria uma live há uns dois meses, mais ou menos, e não deu certo você participar naquela ocasião, mas que bom que conseguimos ajustar um dia um horário bacanas pra bater esse papo, pra eu conhecer a sua história. Então, seja bem-vindo ao canal e gostaria que você começasse comentando como você conheceu a Igreja Universal e se foi na sua infância, se foi na sua adolescência, a convite de um amigo. Conte um pouquinho pra gente desse seu ingresso na organização de Edir Macedo. E seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Muito boa noite a você. Boa noite também a todos os inscritos do teu canal. Que, por sinal, é um canal de muita relevância aqui no YouTube. E, pra mim, é um prazer estar aqui hoje participando aqui do teu canal nessa live. Então, o Daniel, como a história da Igreja Universal, ela começa como a história de muitos jovens. Muitos, muitos jovens. Eu acho que a história é mais ou menos igual ou parecida, porque a grande maioria das pessoas que começam na Instituição da Igreja Universal do Reino de Deus são pessoas que, certamente, estão passando por vários problemas, várias dificuldades. E o slogan da instituição, na época que eu comecei a frequentar, era Junte-se a nós e pare de sofrer. Apesar de eu ter entrado na instituição muito jovem, eu entrei na instituição, eu tinha 12 anos, mais ou menos. 12 anos. E conhecia muito bem a cidade, a gente tinha saído de onde eu nasci, né? A gente foi morar em outra cidade, mas no mesmo estado. E a minha mãe, ou a minha família, a gente sempre serviu a espiritualidade, a nossa espiritualidade, ela foi desenvolvida no espiritismo, como grande parte dos brasileiros. Então, a gente era católico, porém servia em um centro espírita, né? E o sofrimento era tão grande que a minha mãe, um dia, vendo um programa de TV da Universal, ela sentiu, né? Como eles falam, a persuasão, as palavras que eles falam na TV, elas são tocantes, mexem com as pessoas que estão realmente sofrendo, realmente padecendo. E é por isso, Daniel, que eles fazem o programa de madrugada. Os programas, eles são propositais, na madrugada. Você sabe que eu participei de um programa deles, né, da madrugada? É, eu... Ano passado... Fala que eu te escuto. Exatamente, fala que eu te escuto, com o bispo... Qual é o nome dele, gente? Esqueci. Mascarote. Mascarote, exatamente. É, ele mesmo. Ele me entrevistou lá, participei, a visão de um ateu sobre o fim do mundo, sobre como é a realidade, se tem vida após a morte. A gente bateu um papo. Foi até legal, assim. Eu até achei um pouco divertido, assim, mas... Eu entendo, assim, o que você quer dizer. Ô, Marcelo, o pessoal aqui tá dizendo o seguinte. Tem gente achando que o som tá bom, e um ou outro falou que o som tá abaixo. Você consegue enxergar o microfone um pouquinho mais pra perto de você, pra gente ver se melhora um pouco? Vamos ver se vai... Aqui, acho que agora ficou um pouquinho melhor. É, eu acho que agora vai ficar um pouco melhor, sim. É qualquer coisa, pessoal. Vai dando feedback aí. Obrigado, tá, por darem o toque aqui. Mas, então, tem esses programas da madrugada pra pessoas que, de repente, estão meio perdidas e ali encontram uma esperança. A intenção, na verdade, Daniel, é essa. A intenção são os programas da madrugada, né? São os programas da madrugada. Você pode ver que a Universal não tem programa em horário nobre. Não tem programa, assim, em horário nobre. Por quê? Porque a intenção é pegar as pessoas que têm insônia. Porque eles dizem assim, ó. O bispo ou os bispos dizem assim. É na madrugada que o sofrimento vem, né? E é ali na madrugada que eles conseguem o maior número de pessoas pra ir na inscrição. Então, a minha mãe, ela estava assistindo TV, sofrendo, padecendo, gemendo, como eles dizem. Acabou, no outro dia, me chamando. Ô, Marcelo, vem cá. Sabe onde é que fica uma tal de Igreja Universal do Reino de Deus? Aí eu falei, sei. Ah, então eu quero que tu me leve lá. Isso eu com 12 anos, mais ou menos. Um pouco mais de 12 anos, né? E levei ela, no outro dia mesmo, já levei ela na instituição e ela adorou. Minha mãe adorou a Igreja Universal. O que é que eles oferecem, assim, de bom? Que o pessoal curte, assim, a experiência. Ó, a grande questão, a grande sacada da Igreja Universal é a diversificação de reuniões. Porque eles não falam culto, né? A Igreja Universal não chama de culto. Eles não fazem culto, eles não cultuam a Deus. Eles fazem reuniões. Então, é uma diversificação de reuniões. Essa é a sacada. Por quê? Porque se a pessoa está sofrendo na vida sentimental, tem uma reunião para ela ir. Se a pessoa está sofrendo na saúde, tem uma reunião para ela ir. Se ela quer algo impossível na vida dela, tem uma reunião para ela ir. Então, a minha mãe adorou a Universal, a princípio, por quê? Por causa dessa grande diversificação de reuniões, de, como é que eu vou falar assim? Ela tinha vários problemas. Então, ela teria, na verdade, que ir todos os dias, né? Ela teria que ir todos os dias. E foi justamente o que ela fez. Ela fez uma corrente de ir todos os dias. Eram sete semanas. Porque ele... Como eles trabalham nessa questão de trazer pessoas sofridas... E o brasileiro, o Daniel... O brasileiro, ele é muito supersticioso. Tem muita superstição, né? Então, eles trabalham também nessa questão. Eles combatem a... Como é que fala? A simpatia, as coisas do Espiritismo. Porém, eles trabalham com números. Ó, você vai vir sete sextas-feiras. Ó, você vai vir nove semanas. E aquilo ali faz com que as pessoas, elas fiquem. Né? Elas fiquem. Eu vou te dizer bem a verdade. Eu não gostei da Universal a princípio. Eu não gostei da Universal a princípio. Isso não te pegou esse... Essa programação diversificada, continuada. Não era muito a sua praia. Não, não. Não foi o que me prendeu ali. O que me prendeu, na verdade, foi a obrigação. Eu já vou te explicar o porquê. Por quê? O pastor... Eu fui no segundo dia, no segundo dia com a minha mãe. O pastor chamou todo mundo na frente e falou bem assim, ó. Você que vai fazer um voto com Deus, de vir a semana inteira na igreja. A minha mãe foi e me levou pela mão. Né? Eu fui junto. E daí, lá fui eu, né? No outro dia, minha mãe falou assim, vamos pra igreja? Eu falei assim, não, eu não vou. Não, você prometeu pra Deus. Não foi pro pastor que você prometeu. Você prometeu pra Deus. Aí eu falei, então tá. Aí, ô Daniel, aí foi onde começou toda a perdição. Toda a perdição. Por quê? Porque foi ali que eu comecei a... Eu não desobedeci a minha mãe. Eu comecei a desobedecer a minha mãe. Eu sempre fui, né? Porque a minha mãe, ela separou do meu pai, eu tinha cinco anos. Então, a gente tinha a minha mãe como referência. Sempre teve a mãe como referência. Então, quando eu comecei a ir pra instituição, a pegar firme, como eles dizem, grupo jovem. Na época, força jovem, nova geração. E comecei a participar de tudo que eles faziam ali, né? Tudo que eles faziam, eu comecei a fazer também. Chegou o momento que a minha mãe falava as coisas. Eu disse, não, eu vou pra igreja. Ah, tem que fazer tal coisa. Não, eu vou pra igreja. Foi aí que começou tudo, ô Daniel. E dessa forma, né? Dessa forma que eu comecei, que eu conheci, na verdade, a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Beleza. E antes de você se tornar pastor, eu imagino que você tenha se envolvido com vários projetos lá dentro. Chegou a ser obreiro? Cheguei. Como é que foi? Outra coisa, pra ser pastor, você não pula degrau. Não consegue. É obrigatório ser obreiro antes. É obrigatório ser obreiro. Eu acredito, eu acredito que tenha sim as suas exceções, né? De um membro pular de membro pra pastor. Mas quando esse membro pertence a alguma família de bispo, alguma família de pastor mais influente, aí, tranquilo. Mas quando se trata da plebe, né? Quando se trata da plebe, aí o negócio é mais embaixo. O negócio tem que ser, primeiro, o seguinte. Você vai participar dos projetos da instituição. Vai participar do grupo jovem. Na minha época, o Daniel, na minha época, eu participava do grupo jovem. E a gente fazia tudo o que eles mandavam. Nós íamos pra sinaleira vender jornal. Lembra do... Já deve ter ouvido falar do jornalzinho Folha Universal, né? Já ouvi. Nunca vi, mas já ouvi. O Folha Universal era o jornalzinho, é até hoje, né? O carro-chefe da Universal aí pra colocar tudo. Marcelo, tem gente ainda comentando que o som tá oscilando. Tem hora que fica bom, tem hora que ele começa a falhar e fica baixo. Marcelo, antes do nosso probleminha técnico, você tava contando sobre o jornal da Universal. Que história é essa de jornal? Então, o jornal Folha Universal era e sempre foi o carro-chefe para mostrar os feitos da Universal, né? E, na época, se vendia o jornal. O obreiro ia pra sinaleira vender o jornal. O jovem ia pra sinaleira vender o jornal. E nós íamos, né? Nós íamos pra sinaleira vender o jornalzinho. Por que que eu toquei no jornal, ô Daniel? Porque mal sabia a gente que esse jornal, o pastor ganhava uma comissão por vender esse jornal. E só quando eu fui ser pastor é que eu fui saber. E por que que o pastor fazia a gente vender esse jornal na sinaleira? Entendeu? O jornal tem o propósito de divulgar a instituição, eu imagino. Falar algumas coisas sobre o Universal pra chamar mais membros, mais gente pra pertencer. Exatamente. E aí o pastor ganha uma porcentagem. Esse é o propósito. Isso. E vocês recebiam por isso? Não. Tiraram. Não, não, não. Não, não. A gente, o obreiro não recebe nada. O jovem não recebe nada. E nós íamos pra sinaleira de bom coração. A gente ia achando o que estava fazendo pra Deus. Não, não. Entender do outro caso. E aí 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 E aí